Vou começar agora Uma hora de querer um só com o homem AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Pegadinha do dia de dia Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Nossa! Aeeeee! Aeeeeee! Bom, tá começando a sequência aqui Aeeeee, pegadinha! Aeeeee! Aeeeeeeeeee! Aeeeee! Trollamos! 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 E agora é uma espelha! Eu acho é pouco! Eu acho é pouco! Eu acho é pouco! A professora tá valendo ingressos pra você, Cristina. Matheus e Cauã, nesse sábado, é irritativo. Acessa o nosso site ou se inscreve pelo nosso aplicativo. Bora lá, é assim que a gente começa, né?